Senhor, eu não aguento, meu Deus, eu não suporto o evangelho que alguns estão pregando por aí. Senhor, estão brincando, estão te usurpando e até mesmo no altar não sentem medo de mentir. E na televisão, a grande ilusão, a mensagem que se prega é só riqueza e nada mais. E sem sabedoria, a grande maioria vai pra igreja interessada só em bens materiais. Que evangelho é esse? Que é só prosperidade? Parece que o dinheiro conseguiu calar a boca da verdade. Que evangelho é esse? Meu Deus, mas que vergonha. Senhor, estão pregando como se o Senhor fosse um Deus de baganha. E é por isso que eu estou indignado. E é por isso que eu protesto inconformado. Pois eu sei que a razão de tudo isso é a manifestação do anticristo. Não, eu não aceito essa mentira, não. Essa verdade distorcida, não. Não vou entrar nesse imunismo, não. Não vou cair nesse abismo, não. Nesse evangelho mascarado, não. Eu não aceito em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, não. Esse comércio neveano, não. Esse trelaço de engano, não. Esse conceito deturpado, não. Esse demônio disfarçado, não. Essa heresia do inferno, não. Eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, só quero a verdade.